E o Zé vai para a Escolha Escolha Calma, calma, calma A gente vai chegar nessa parte Dá pra acreditar nisso, gente Eu não tô acreditando Eu acabei de receber o primeiro prêmio da minha carreira Como criador de conteúdo Eu tô muito feliz por ter recebido esse prêmio Porque realmente assim, eu não esperava receber Ainda mais da forma como eu recebi Muita gente tá achando que eu ganhei o prêmio pelo voto popular Aquele voto que vocês podiam votar em mim Mas não foi dessa forma que eu ganhei Eu ganhei através do voto do júri O festival contava com o júri De pessoas tanto internacionais como nacionais Que tão aí no meio da internet, da TV E que conhecem bem o mercado E eu fiquei muito surpreso, gente, de ter ganhado Porque eu tava concorrendo com uma galera muito bacana Com um conteúdo muito legal Tanto com brasileiros quanto com pessoas de fora E eu tô muito, muito feliz E eu queria compartilhar isso com vocês, né Porque é o meu primeiro festival E logo no meu primeiro festival eu levo o prêmio pra casa A palestra ainda não começou, graças a Deus eu cheguei a tempo A gente vai ver a próxima palestra Sobre oportunidade pra brasileiros no mercado americano de internet Manda dólares, não manda noites Manda dólares Manda dólares Rio Web Fest é o maior festival da internet que acontece no Brasil E é muito legal porque são quatro dias Em que você pode aprender muito com criadores de conteúdo do mundo inteiro Eu tive a oportunidade de fazer cursos e assistir palestras Com gente da França, de Berlim, dos Estados Unidos, do Brasil E também gravar com alguns youtubers Gente, ó, tamo aqui conhecendo outros youtubers Fazer contatos, colaborações Eu vou me expor aqui nesse canal Eu vou expor a minha vida Teve coquetel, então a gente pôde brincar um pouco com os nossos amigos gringos Eles tão muito chocados que tem uma fruta aqui O caju não é a castanha de caju Eles tão muito chocados E foi uma excelente oportunidade, né, de estudar, conhecer E poder entender mais sobre o mercado da internet Que é uma coisa muito nova pra mim Mas que eu tô amando fazer Adivinha quem foi o faminto que já chegou na festa pegando comida? Eu, né? Claro, sempre eu E aí, galera, finalmente chegou o dia da premiação Estamos aqui já, até arrumadinho Vamos tirar umas fotos, conhecer as últimas pessoas E partir pra premiação Que é uma coisa que a gente tá bastante interessado, não é verdade? Eu, sinceramente, acho que eu não vou ganhar Mas eu tô adorando estar participando do meu primeiro festival Com só um ano de canal no YouTube E tá sendo uma alegria pra mim Uau, é gigante aqui, né? Ai, vai começar, vai começar Estamos aqui sentados já os três Descomplique-an, preciso de um drink Vai uma mãozinha aí Os três tão concorrendo Estão nervosas? Eu queria que a gente tivesse um drink, né? Vocês já treinaram a cara de ser algo de surpreso? Não, se eu ganhar, eu vou ficar muito surpreso real Começou a votação dos vloggers ali Agora tô um pouco nervoso, eu confesso Tá nervosa? Porque tem muita gente boa concorrendo Então o prazer tá aqui E os indicados a melhor lifestyle são Descomplica! Cara, isso... Obrigado Caralho Gente, eu juro que eu não imaginei Que eu ia receber isso Eu tava concorrendo com pessoas incríveis Com canais maravilhosos De vários lugares do mundo É um prazer estar aqui em cima Eu sempre quis expor o meu ponto de vista Sobre uma cidade muito bonita Que é o Rio de Janeiro E no meu canal eu mostro o Rio Sem falar tanto da violência E dos lugares caros Tentando mostrar a diversidade da cidade E o quanto é importante turistar aqui De uma forma cultural também E de uma forma de conhecer a cidade Como ela realmente é Então eu mostro o meu canal Sempre gastando menos de 50 reais E eu espero que um dia vocês possam Conhecer essa cidade dessa forma também Que ela é muito mais do que violência E político corrupto Ela também tem muitas belezas Naturais e não naturais E um povo incrível Maravilhoso Eu agradeço Que eu dou esse prêmio pra essa cidade Porque é o meu canal E é isso, gente O Descomplica Venceu o prêmio Nós somos o melhor vlog De lifestyle de 2017 E cara É muito legal ver o meu trabalho Indo pra frente, sabe? Porque eu faço tudo sozinho E é tudo tão novo pra mim Eu tô aprendendo a editar Tô aprendendo a me filmar Tô aprendendo a me gravar Eu tô aprendendo a me comunicar Bem com vocês Que esse é o grande Sonho da minha vida É trabalhar como comunicador Tá sempre levando aí Informação e entretenimento Pra vocês Então esse prêmio aqui Só significa o início de Eu espero ser uma carreira Muito boa E muito divertida Que eu possa aprender muito E ser muito transformado Pelas experiências que eu tenho Tanto com vocês aqui no canal Quanto as pessoas que eu encontro na rua Os lugares que eu vou gravar As favelas que eu subo As comidas que eu como Que venham os novos festivais Que venham os novos desafios Eu tô muito emocionado também Por ter sido aqui no Rio de Janeiro A cidade que me acolheu com tanto amor E é a cidade que eu mostro no meu canal, né? Que a gente conversa tanto sobre aqui Mostrando lugares bonitos pra sair Falando menos sobre violência Mas falando mais sobre se autoconhecer Sobre entrar em contato com a natureza Sobre descomplicar a nossa vida Do jeito que a gente pode Seja com 50 reais Seja com 30 Seja com 40 Seja com 10 Seja com 5 Não é verdade? O importante é a gente se divertir E conhecer coisas novas Semana que vem tem vídeo novo aqui no canal E eu já vou voltar a falar sobre o Rio de Janeiro Já vai ter dica pra sair A gente vai falar de muitas coisas Até o final do ano Então se você ainda não é inscrito no canal Aproveita e se inscreve aqui embaixo Muito obrigado por toda a energia positiva Que vocês estão me mandando Então vai ter um monte de coisa nova no canal, gente Então se inscrevam Compartilhem com os amigos Beijo, galera Até semana que vem Tão curtindo o começo de feriado aí, hein? Eu e o Mozão acabamos de acordar, né Mozão? Mozão? Mozão, você tá dormindo ainda, Mozão? Acorda, Mozão Acorda Eu não conhece mozão, gente, eu e o Mozão Acorda, Mozão tem que ser oi e o mozão